Aqui no Voxel a gente já fez pior ou melhor de todos os assuntos. Jogos, consoles, franquias, tudo o que se pode imaginar. Aí a gente parou e pensou, e se a gente fizesse um pior ou melhor um pouco mais diferente? Não é porque acabaram os temas e a gente não tem mais ideia do que fazer, imagina. Mas sim, com listas que podem ajudar não só a mim, mas você ou até aquele colega que sempre pergunta Qual jogo bom pra baixar você indica? Então chegamos nessa lista, de acordo com a nossa experiência não só em jogos, mas em como escolher o jogo certo para matar aquele tempo ocioso no trabalho. Ah, e detalhe aqui, o próximo tema quem vai escolher é você. Seja jogos pra jogar enquanto tá cagando, seja jogos pra fingir que tá trabalhando, você que manda. O comentário com mais curtidas será o nosso próximo tema. Então começa agora a nossa nova fase do pior ou melhor, jogos para se jogar no trabalho. Começando na lista de piores jogos, começamos com o famoso jogo que faz sucesso desde os tempos do MSN, Gartic. Em Gartic, seu objetivo principal é simples. Você precisa adivinhar o que estão desenhando dentro de um tempo estimado. Você pode jogar sozinho ou em equipe, desde que no final saiba o que o adversário está desenhando, para que assim você ganhe a partida. Mas por que ele tá no quinto lugar de piores jogos? Bom, suponhamos que vocês resolvam jogar uma partida em equipes, financeiro versus marketing, por exemplo. Caso alguém perca, afinal se você jogou Gartic e sabe bem como isso pode ser competitivo, com certeza a vingança reinará, não importa que lado vença. Ah, é, e se o seu chefe passar atrás de você enquanto você desenha um coelho sem ter entregado aquela planilha, não vai ser lá muito divertido. Minecraft, mais conhecido pelo jogo dos bloquinhos, ou o segundo jogo mais vendido do mundo atrás apenas de Tetris, é responsável pela ascensão de diversos youtubers gamers espalhados pelo planeta. Já que em Minecraft você pode literalmente criar um mundo só seu usando apenas blocos. E é aí que mora o perigo. O vício desse jogo é quase certo, e para você criar um universo paralelo onde sua vida se passa unicamente dentro de Minecraft, é quase certo o que vai acontecer. Ainda mais sabendo que existe uma versão gratuita para navegadores. Ou até pior, você pode começar a criar histórias e narrar elas com uma voz muito esquisita e viver disso pra sempre, com todos te olhando torto no escritório, deixando de ser convidado para os churrascos até da família. Não acredita? Então abre agora o Em Alta do YouTube na parte de games, e não se esqueça de assistir de fone. Nosso terceiro lugar de piores jogos está com ele, que já foi o jogo mais baixado do mundo em seu ano de lançamento, e ainda possui uma boa base de jogadores bem ativa, Pokémon GO. A Niantic, que já tinha um histórico de jogos em que você podia interagir com lugares do mundo real, acabou sendo a escolhida para desenvolver um game onde, assim como o desenho nos outros jogos, você precisa caçar pokémons para batalhar e compor o seu Pokédex. A diferença aqui é que você faz isso no celular usando GPS e realidade aumentada, dando uma imersão que os demais jogos da saga não tinham. E por isso nossa medalha de bronze está com ele. Ainda hoje eu vejo colegas que param que estão fazendo o trabalho, não só para capturar pokémons, mas também para gerar Pokéstops ou até pior, batalhar em ginásios, deixando a situação mais estranha ainda quando se fala, abre aspas, meu ovo acabou de chocar. Totalmente inapropriado para jogar no trabalho, Pokémon GO fica com o nosso terceiro lugar. Outro clássico instantâneo que a pandemia nos trouxe, Among Us é aquele tipo de jogo perfeito para se jogar entre amigos. No game você faz parte de uma tripulação de uma nave espacial, completando tarefas para que tudo siga na mais perfeita ordem. Porém, um dos jogadores é um impostor, que tem o objetivo de eliminar um por um da nave sem levantar suspeita alguma. Não se engane com os gráficos cartunescos do jogo, viu? As piores brigas da sua vida vão vir durante uma partida de Among Us, e por isso o jogo está no nosso segundo lugar de piores para se jogar no trabalho. Para que se tenha uma maior imersão dentro do game, o ideal é você jogar usando Discord ou algum programa de voz. E isso no ambiente de trabalho não será, digamos, de bom tom. Ainda mais quando te acusarem de ser o impostor, quando claramente o culpado era o roxo. Você não vai deixar barato e vai falar palavrões que nem a sua avó conhecia. Ah, e por falar em palavrões, o primeiro lugar bate recorde do tanto que ouviu durante suas jogatinas. E o primeiríssimo lugar fica com um jogo que não foi só a causa de diversos divórcios, mas também foi o causador de diversas guerras ao redor do globo. Uno. Um dos jogos de cartas mais famosos do mundo, que também tem versão para celulares e computadores, veja só. E é exatamente por aí que mora o perigo. Se ao jogar nas férias você já esculachava aquele seu primo que você achou que nunca brigaria, imagina jogar Uno num ambiente de trabalho. Ou pior, imagina ganhar 3 mais 4 seguidas do seu chefe, com 16 cartas já acumuladas na mão. Direitos trabalhistas que me perdoem, mas em Uno vale tudo, menos jogar no trabalho. Ou você pode jogar por sua conta e risco, mas saiba que pelo menos uma pessoa não vai sair dali com vida. E por isso, ele está no nosso primeiro lugar. E agora, no nosso quinto lugar de melhores jogos para se jogar no trabalho, está o jogo onde você precisa trabalhar como um lenhador mais calma. Não precisa interagir com ninguém, você só precisa cortar lenha. Em Timberman, você é um lenhador que precisa cortar uma árvore, que por acaso não acaba nunca, e desviar dos galhos nesse meio tempo. Tudo isso no melhor estilo arcade clássico. Conforme vai acumulando pontos, você pode liberar algumas skins para deixar o jogo mais bonitinho. Tem Jason Voorhees, tem Diana Jones e tem até o Bruce Lee, ou até o Hulk como uma das skins disponíveis. Além de poder trocar o seu machado por, sei lá, um taco de golfe, por exemplo. Fácil de viciar, fácil de jogar, Timberman fica com o nosso quinto lugar. Não, não é o WoW de World of Warcraft que a gente está falando, mas sim de World of Wonders. Um jogo de lógica com palavras cruzadas que vai te fazer abrir um dicionário para descobrir qual que é a maldita palavra de três letras que falta para completar a linha. Em WoW, você recebe cinco letras para completar uma série de palavras com essas devidas letras, que aparecem em ordem aleatória da qual você pode mudar a ordem para ajudar a descobrir quais são. Claro que conforme você sobe de nível, as letras vão aumentando, criando palavras que de primeira são impossíveis de existirem, mas após tentar muito, você descobre que elas não só existem, mas também são usáveis. É um bom jogo para exercitar a memória, e para quem trabalha com textos, World of Wonders fica com o nosso quarto lugar. Outro jogo cria da pandemia, porém criativo na sua proposta. Termo. A versão brasileira é do World of Wonders. Termo é um jogo bem simples de jogar, mas difícil de ganhar. O game que é uma mistura de palavras cruzadas com forca tem a seguinte dinâmica. Existe uma palavra do dia, e você tem seis tentativas para adivinhar qual que é. Sem dica nenhuma, a não ser saber se a posição correta da letra da palavra que você escreveu aleatoriamente está certa ou não. Confuso? Bom, relaxa que de primeira é difícil entender mesmo. Vamos pôr de exemplo. Se na palavra aleatória que você colocou tiver alguma letra verde, ela está na posição correta. Mas, se a letra estiver amarela, ela existe na palavra, porém está na posição errada. E se não tiver cor nenhuma, a letra não faz parte da palavra do dia. E ó, a palavra é a mesma para todo o mundo. Então, não existe ganhar ou perder. Quanto mais ajuda, melhor. Sem competição, sem brigas, e como um bom exercício mental, Termo ficou com nossa medalha de bronze. Que atire a primeira pedra, quem nunca tentou fazer uma cesta na escola, trabalho ou até em casa, usando lixo e uma bolinha de papel. Bom, os tempos mudaram, e menos papel temos usado no dia a dia. Desculpa, Dundermich. Mas, isso bastou para que a Backflip Studios, lá em 2009, criasse o Paper Toss, que é um jogo onde você basicamente precisa setar uma bola de papel no lixo. Com ambientes variados, como trabalho, escola e até banheiro, o jogo tinha como dificuldade um ventilador ligado, ou até uma janela aberta, para te atrapalhar com o vento, tendo que se basear na direção dele, para conseguir acertar, ou não, o lixo. Infelizmente, a versão original do jogo, não existe mais, porém, existem muitas versões parecidas, nas lojas digitais, que são idênticas da primeira versão. Diversão na certa, fica com nosso segundo lugar. E nossa medalha de ouro, está com ele, o jogo que mata o tédio de qualquer pessoa, desde que o baralho foi inventado, e o Windows também. Paciência. Um clássico contemporâneo do Windows XP, e um dos jogos mais jogados do mundo, paciência é perfeito, porque você pode jogar sozinho. Seja no intervalo do trabalho, durante o trabalho, ou em qualquer momento aleatório, que você pensar, paciência vai estar lá. Seja com o baralho físico no computador, ou no celular também. E para jogar é bem simples. Depois de embaralhar, você precisa fazer sete montinhos, de um a sete cartas, com a primeira da fileira virada para cima. Usando um A separado, e o resto das cartas para compra, você precisa alternar entre cartas pretas e vermelhas, virando sempre uma carta do monte, toda vez que movimentar uma. Fazendo isso de coluna a coluna, e comprando cartas conforme forem acabando. Eu não vou ensinar toda a regra de paciência aqui, mas saiba que, por poder jogar sozinho, por dar para jogar até em geladeira, e por ser um clássico jogado no mundo inteiro, o nosso primeiro lugar de jogos para se jogar no trabalho, fica com ele. Paciência. Mas e aí, você por acaso curtiu esse novo formato do pior ou melhor? Comenta aqui embaixo, o próximo assunto que você quer ver aqui no canal, e espalha mensagem por aí, até porque, quanto mais absurdo o tema, melhor a lista. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, seguir o Vox, ou nas redes sociais, e claro, eu também. Elas estão aqui embaixo, e até o próximo vídeo, gente. Beijos, abraços, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri